Olá a todas, é uma alegria, uma honra poder mais uma vez estar aqui junto a toda a equipe da Praça do Empreendedor celebrando uma conquista, um avanço que é tão significativo, que é tão importante e não por acaso nós decidimos alocar e agendar a participação dos prefeitos por um dia para o dia de hoje. Fizemos questão de trazer todos os nossos prefeitos e prefeitas por um dia que são o nosso sopro de fé, de esperança em relação à construção do presente, à transformação do futuro fizemos questão de coincidir essas datas, porque empreendedorismo tem muito a ver com iniciativa tem muito a ver com atitude e é absolutamente relevante, é muito importante que todos vocês, jovens líderes que são, destacados nas suas escolas tanto é de se transformar em prefeito por um dia, que vocês possam vislumbrar que o empreendedorismo está ao nosso alcance e o empreendedorismo estar ao nosso alcance quer dizer que os sonhos só dependem de nós a sua concretização, a sua realização. Cada um de nós pode ser o que desejar ser basta foco, fé, trabalho, persistência, empenho e iniciativa e por isso nós fizemos questão de ampliarmos a praça do empreendedor e termos esse ato com a presença de todos vocês, porque nos orgulha, nos honra termos aqui os prefeitos por um dia testemunhando o momento de transformação de contribuição para a transformação da história de Blumenau em termos de geração de novos negócios de mais renda, de novas oportunidades para as pessoas por curiosidade, né, para as pessoas, para o público aqui que nos acompanha ao longo de todo esse dia, os prefeitos e prefeitas vão estar aqui conosco acompanhando a nossa agenda, acompanhando o nosso dia a dia seja aqui na Praça do Empreendedor, antes no gabinete, conhecendo lá como é o dia a dia administrativo da prefeitura também depois vendo outras ações administrativas, obras e demais ações relacionadas ao município eu tive a oportunidade de estar com eles então, né, ao longo de toda manhã até aqui e aqui a gente tem jovens, né, que almejam ser arquitetos, urbanistas outros querem trabalhar com software, alguns com engenharia de games há aqui, né, um que tem a vocação para teologia e deseja ser teólogo outro deseja ser confeiteiro, porque diz que faz doce de mão cheia e até uma cardiologista, a gente pretende ver aqui no nosso meio além de alguém que vai se dedicar ao estudo da cosmologia que eu não sabia bem o que era e ela me explicou e agora eu sei a diferença da astronomia para a cosmologia então a gente vai aprendendo assim com todos eles o que me chamou a atenção é que apenas um deles um dia na vida pensou em ser prefeito e eu quero, na verdade, aqui em público, né, é dizer que todos nós temos essa corresponsabilidade em relação ao futuro, não só da cidade, mas no Brasil as vocações, querido Prenelson, devem ser estimuladas a vocação religiosa, que nem sempre é tão ouvida e aqui a gente tem um teólogo entre nós assim como a vocação política, elas andam assim com muito barulho e aí muitas vezes o chamado da vocação, ele não consegue ser ouvido e a política, ela não deixa de ser uma ação e uma iniciativa nobre apesar de tudo o que se diz por aí mas é justamente essa descrença que tem que nos fazer motivar em relação a esse chamado verdadeiro de pessoas que com fé, com persistência, com foco, objetivo queiram transformar as suas realidades e a política é o meio, é o instrumento que se tem em relação a isso e por isso nós estamos aqui com vocês, porque nós temos, como eu disse um sopro de muita fé, muita esperança em relação ao presente, em relação ao amanhã e vocês são corresponsáveis em relação a isso então se sintam também motivados a pensar a ouvir eventualmente o chamado da política porque a política precisa se renovar com gente séria com gente boa, com gente decente com gente trabalhadora, como é o caso de vocês aqui pra gente ter muita crença sigam seus sonhos, sigam seus ideais sigam suas profissões, mas lembrem-se sempre a política pode ser um caminho importante pra essa transformação e a Praça do Empreendedor é um exemplo disso é uma ação política é uma ação administrativa, claro mas de decisão política de se desejar firmemente facilitar, simplificar, desburocratizar o ambiente de negócios e aí os números falam por si só a ELEVOR, que é uma das entidades mais respeitadas do Brasil e do mundo na área do empreendedorismo acaba de publicar um estudo bastante contundente que faz com que Blumenau tenha avançado muitas casas como uma das cidades importantes do Brasil propícias do Brasil amigáveis do Brasil pra se gerar e pra se ter negócios um ambiente favorável ao empreendedorismo avançamos muitas casas e hoje somos destaque nacional e somos a terceira melhor cidade do Brasil no que diz através desse estudo o campo da regulação do ambiente de negócios ou seja, a burocracia está aí mas do que depende das ações do município avançamos muito tanto que somos das mais de 5.500 cidades a terceira melhor em todo o Brasil em termos de regulação desse ambiente de negócios além de termos um destaque nacional entre as cinco primeiras cidades do Brasil no campo da inovação e no campo também do mercado e o mercado quer dizer justamente ambiente consumidor ambiente consumidor quer dizer renda renda quer dizer emprego oportunidades em favor das pessoas e aí a cadeia da economia ela de fato se retroalimenta então pra mim pro vice-prefeito Mário que lado a lado conosco faz o dia a dia da gestão com essa grande equipe com esse grande time nós estamos orgulhosos honrados em relação à ampliação da praça do empreendedor e aqui é importante como se fez registrar a história porque nós tivemos em primeiro lugar ainda na caminhada eleitoral de 2012 um ouvir ativo da nossa parte desejoso de colocar em prática amor à massa e fomos às entidades e recebemos as reivindicações das entidades aqui tá o PITS que representa o Sescom mas as entidades associativas de modo geral e isso não é uma ideia nossa isso foi uma ideia nos trazida pelas entidades empresariais de Bloberal durante o processo eleitoral então nós ouvimos com atenção e desejamos firmemente colocar em prática e tirar do papel e por isso nós temos aí hoje a praça do empreendedor porque soubemos tirar do papel a ideia que nos veio tendo as entidades empresariais e a ideia era tão óbvia eu tava explicando pras crianças antes tão simples tão óbvia que o nosso desejo foi simplificar as coisas reunindo num lugar só aquilo que tinha que fazer em sete locais físicos diferentes mas às vezes o óbvio tem que ser feito e o simples tem que ser executado também e essa foi a proposta unindo portanto profissionais do município do estado todos lado a lado pra terem ações comuns que nós tivemos no secretário Alexandre a época da fazenda hoje no Samai alguém que liderou esse processo que eu tava falando antes pros nossos prefeitos e prefeitas os desafios os obstáculos que a vida nos apresenta e quando nós decidimos colocar em prática e tirar do papel a praça do empreendedor o que a gente mais ouviu foi isso não vai dar certo nem adianta começar isso é perda de tempo já se tentou já se fez isso é só da boca pra fora nem começa nem começa que vai dar trabalho não vai dar resultado o que a gente mais ouviu foi isso olha ouvir uma palavra de estima foi difícil nem que fosse assim da boca pra fora não vai toca não era sempre vírgula ó mas porém ser e tal né e o Alexandre então liderando aqui a nossa equipe e aí teve o livro o nosso primeiro diretor aqui da Praça do Empreendedor depois ladeado pelo Anderson e agora com o Rafael agora com o nosso aniversariante é o Alexandre Antunes e toda essa equipe excepcional extraordinária cuja qualidade de atendimento é sempre dita e repetida por todos aqui que são atendidos nós portanto temos assim carinho e gratidão em relação àqueles que acreditaram nessa causa aqueles que trabalham nessa causa são atendidos os números falam por si só 90 mil atendimentos a parceria estratégica do SEBRAE do Orisete que tem levado esse case para o Brasil e hoje os prefeitos novos no Brasil todos eles recebem um caderno com sugestão de que ações favoráveis ao empreendedorismo podem acontecer e já no prefácio já na contracapa desse caderno nacional está aqui o case da Praça do Empreendedor e que foi acolhido pelo Shopping Parque Europeu e assim por curiosidade eu estava dizendo para os prefeitos e para as prefeitas às vezes lê na internet e a primeira coisa que se lê na internet enquanto a gente inaugurou a Praça do Empreendedor eu imaginei que ele elogiu porque aqui não tem o que criticar e era uma enxurrada de crítica por que diabos a prefeitura vai estar pagando aluguel caro como é em shopping então não foi uma pergunta com interrogação foi uma afirmação com muitas exclamações e aquilo golgou como a organizada diz e daí uma essência de parceria público e privada sem nenhum centavo de custo para o município pelo contrário mais barato até do que se no local próprio fosse porque a gente teria ali os nossos custos inclusive toda essa plástica toda essa estética todos os instrumentos que há aqui dentro são relativos ao Shopping Parque Europeu a gente agradece de coração a toda essa iniciativa que é importante e aqui tem os parceiros como a FAEMA como o Bombeiros como a Polícia Civil como outros órgãos que a gente deseja na verdade incrementar cada vez mais e isso só foi possível também com o aval decisivo da Câmara Municipal meu querido presidente Marcos da Rosa nosso líder Silvio vereador Ientos vereador Matias que acreditaram junto conosco nessa causa e junto com esses profissionais servidores extraordinários nos puderam fazer chegar a esse grande resultado finalizando só reprisando aí como se disse 90 mil atendimentos 9 mil empresas abertas em dois anos no auge da recessão econômica do Brasil no auge do fechamento de empresas do Brasil a gente devolverá-lo acreditando com o seu talento com o seu dom com o seu potencial empreendedor 9 mil empresas abertas fruto dessas 9 mil empresas abertas no auge do desemprego nacional com o maior volume histórico de desemprego em todo o nosso Brasil das 9 mil empresas abertas mais de 17 mil postos de trabalho abertos fruto das 9 mil empresas ou seja são 9 mil empreendedores realizando o seu sonho mas são mais de 17 mil trabalhadores que passaram até a carteira assinada fruto daquele espaço permitido também pelo ambiente da praça do empreendedor agora claro a praça do empreendedor é um instrumento é a cidade que é empreendedora são as pessoas que fazem a economia acontecer isso aqui é simplesmente um instrumento um meio uma ferramenta para não atrapalhar a vida de ninguém e dá um incentivo dá um empurrãozinho dá um conselho dá uma ajuda nem fazer com que a burocracia não atrapalhe então com a presença do nosso querido Fred Nelson a gente vai pedir um beijo em relação a esse espaço a esse ambiente até para que o Blumenau prospere para que o Blumenau floreça cada vez mais a chaga do desemprego está aí atormentando as pessoas então que seja uma cidade com cada vez mais empregos que seja uma cidade com cada vez mais empresas com cada vez mais desenvolvimento isso é o que a gente deseja para Blumenau da parte da prefeitura é não atrapalhar e incentivar o corpo e isso com certeza é o intuito que nós temos aqui com todos esses profissionais fabulosos extraordinários que se estão dedicando nesse sentido por fim nós já estamos aqui com os prefeitos e a gente está explicando um pouco do dia a dia da prefeitura não posso deixar de não descer aqui entre nós a banda principal para que os prefeitos saiam é uma banda que tem aí o Silvio me socorre são mais de 60 anos 55 anos então o Romano é o 60 então é 55 não é 60 ainda mas com 55 anos é uma das poucas bandas públicas do Brasil e agora que o Natal chegou a banda municipal hoje séria nessa formação a noite eles estão com gol estão com outra roupa se transforma na banda Noel e na época do outubro tem o nome alemão que eu não vou pronunciar aqui porque eu vou ser corrido e vai ficar feio mas então a banda municipal ela é muito importante ela é uma das ações que o município tem na área da cultura e com certeza a banda municipal tem nos orgulhado com essa formação fabulosa com esse talento com esse dom que tem encantado a todos então só para demonstrar como eu disse para vocês mais cedo que a prefeitura ela atua em várias pontas em várias áreas na área da cultura um dos exemplos por exemplo é o investimento que se faz na banda municipal hoje aqui essa área do desenvolvimento econômico e depois a gente tem muito mais coisa para ver então desde já muito obrigado pelo carinho pela atenção de todos e que fruto desse espaço desse instrumento a gente alavante cada vez mais o desenvolvimento econômico aqui da nossa cidade liderados que estamos aí pelo secretário Boris com toda a sua equipe tirando do papel e fazendo acontecer Rafael o plano municipal de desenvolvimento econômico o plano municipal de turismo as políticas estratégicas na área da inovação o vereador Silvio liderando na Câmara com todo o legislativo o plano estratégico de inovação uma política afirmativa de Blumenau no campo da inovação no campo das relações internacionais então com essa parceria com essa comunhão de esforços liderada por mim pelo vice-prefeito Mário tenho certeza que nós vamos ter aí resultados alvo e sareiros em frente rumando ao desenvolvimento e ao futuro de Blumenau todos muito obrigado pelo carinho pela atenção sucesso a partir desse espaço obrigado obrigado